O São Paulo anunciou a contratação mais cara da história do clube, por 32 milhões de reais. Juliano Galopo, 23 anos, meio campista, estava no Banfield da Argentina e já pode estrear amanhã contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Agora, o que chamou a atenção foi o valor da compra, já que o São Paulo deve 700 milhões de reais e teve que fazer uma engenharia, envolvendo até criptomoedas para contratar o jogador. O esforço é tamanho, o barulho é tamanho pela contratação, que esse cara vai ter obrigatoriamente de ser muito bom. Eu não quero colocar desconfiança ou achar que o cara é ruim, é um bonde, não é isso, eu não sei, não conheço. Mas, para mim, é estranho o fato do cara ter 23 anos e ainda jogar no Banfield da Argentina, nem no River, nem no Boca. E não está na Europa. Os jogadores argentinos de primeiríssima linha, com 19 anos, estão jogando na Europa. O que você achou dessa contratação? Manda aqui nos comentários e a gente se encontra amanhã, 9 da manhã, ao vivo, no Canal UOL.